Fala galera, então a MC mudou completamente seu calendário de estresse para 2023. Eu já fiz um vídeo especificamente falando sobre isso. Galera, nesse vídeo aqui, vamos falar já sobre a confirmação não só da data nova que a gente vai ter para Dead City, mas também sobre a confirmação de qual é realmente a grande motivação que vai unir novamente Mega e Niga nessa jornada que eles vão ter para Nova York. Galera, vamos falar sério, antes de começar, já curte o vídeo, já assine o canal, dá aquela Mega ajuda que vamos falar real, não custa nada, dá o like porque ajuda demais aqui o canal da Take. Também já aproveitando, galera, é fã do universo The Walking Dead? Não entrou no nosso grupo ainda do Telegram? Entra, está aqui na descrição do vídeo, entra lá porque fã de The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Walking Dead. Galera, então assim, bora lá porque, primeiramente, Dead City estava sim colocada para ter a sua estreia em abril. Não tinha uma data certa de quando em abril, mas estava colocada que ia ser em abril. E isso, para quem acompanhou a cobertura completa que eu fiz ao vivo, da New York Comic Con, que foi a última Comic Con que a gente teve realmente o elenco de The Walking Dead reunido e tudo mais, a última Comic Con da história de The Walking Dead, Scott Gimple falou lá no finalzinho já do painel que a gente ia ter sim a estreia de Dead City lá em abril. Beleza, mudou tudo. A MC simplesmente colocou seu calendário começando só em maio e começando com a primeira parte da última temporada de Fear the Walking Dead. E galera, Dead City ficou para junho, ou seja, teremos em junho sim a estreia de Dead City com seus seis episódios. E está colocado, galera, confirmado agora, que a grande motivação de juntar Meg e Negan, antes de falar até sobre ela, a gente encerrou a série principal com o Meg e Negan tendo toda aquela grande conversa que eles tiveram e na verdade, se a gente for lembrar, toda a décima primeira temporada de The Walking Dead realmente deu muito foco e tinha que dar, porque não tinha como ser diferente. Era algo que eu, quanto fã de The Walking Dead, esperava muito que acontecesse. A gente vê realmente o desenvolvimento e vê algum tipo de resolução sobre todo o arco acontecido em relação à morte do Ben, que a gente nunca teve em The Walking Dead desde o momento onde Negan é derrotado, é preso por Rick Grimes, por quê? Lauren Coe saiu da série, a gente sabe muito bem disso, quando ela voltou para a série, a gente teve realmente o desenvolvimento que para mim, cara, ficou sensacional. Principalmente na parte A de The Walking Dead, é onde tem o maior foco para isso e depois o foco ele volta, né? O desenvolvimento nunca deixou de acontecer na relação entre os dois. Mas o foco voltou nos últimos episódios que a gente teve da série também. E a gente tem ali um momento onde existe quase como se fosse, cara, uma bandeira branca entre os dois. A Maggie deixa claro que nunca vai perdoar o Negan, mas sim está vendo, está entendendo que ele realmente quer mudar, que ele está realmente sendo um homem completamente diferente. Isso ficou tudo muito claro entre os dois. Tem a passagem de tempo lá no final da série e daí sim a gente não vê mais o Negan. A gente vê a Maggie, mas a gente não vê mais o Negan. Inclusive quando ele manda de volta, né, bússola para a Júti, não se sabe onde ele está, não se sabe o que aconteceu com a Anne, não se sabe com o filho do Negan que a Anne estava esperando e tudo mais. E a grande motivação é algo que a gente já vinha teorizando, tá? O Herschel Jr. é sequestrado e a Maggie precisa pedir ajuda para o Negan. Vamos colocar assim, pô, por que a Maggie vai pedir ajuda para o Negan? Vamos lembrar o que aconteceu na parte B de The Walking Dead quando o Herschel Jr. realmente tenha descoberto, né, que Negan era sim o assassino do seu pai. Ele vai lá, tem aquele confronto entre os dois que é ótimo, cara. Ele funcionou muito bem para criar uma promessa futura de realmente ter essa possibilidade de vingança do Herschel Jr. em relação ao Negan. E o Negan, logo depois, protege o Herschel Jr., né, e isso também vai para outro lugar, né, o desenvolvimento que estava naquele momento da parte B de The Walking Dead entre Negan e entre Maggie também. Se algo aconteceu com o Herschel Jr. e a Maggie ir pedir essa ajuda para o Negan, faz sentido por causa dessa dívida, querendo ou não, que existe entre os dois, por causa, obviamente, de tudo que aconteceu na história entre os dois. mas também tem um fator muito importante. Eu acho que, tá, isso entrando já no campo da teoria, que aconteceu algo sim, tanto com o N, quanto com o filho do Negan. Para mim, aconteceu realmente isso, e o Negan está realmente sozinho, porque isso faz muito sentido com o que o Jeffrey Dean Morgan já falou em entrevista, que esse Negan que a gente vai ver em Dead City não é o mesmo Negan que encerra a série principal. Existe mais uma passagem de tempo, além da passagem de tempo que tem, no final da série principal, para esse Negan que a gente vai ver. Tanto que ele colocou, assim, ele remeteu, cara, ao velho Negan lá de trás, entendeu? E isso fecha muito com aquelas imagens que foram vazadas das gravações, por exemplo, daquele confronto que existe entre os dois, assim. Então, isso faz, sabe, faz muito sentido, assim. E qualquer coisa, além que o Negan fale de errado, a gente sabe que a Maggie provocada, ela vai reagir, a gente sabe. Por mais que a série fez os dois sentarem naquele banco, fez os dois conversarem lá no jardim da casa do Pamela Milton e tudo mais, por mais que tenha, assim, esse entendimento de bandeira branca entre os dois, não, perdão, mas uma bandeira branca de entendimento, cara, com esse Negan voltando a ter lapsos do seu passado, nessa nova forma onde a Maggie vai encontrar ele, é claro que isso vai levar também a uma linha muito tênue, também existindo, cara, para daqui a pouco ter um confronto entre os dois novamente ali. Mas esse motivo, claro, é algo muito interessante da gente já ter definido. Ao mesmo tempo, cara, pô, ia ser muito massa a gente descobrir isso só na série. Mas é claro que eles estão colocando já esses anúncios no mesmo dia que eles anunciam, né, toda a mudança de calendário, também com a mudança de Rick Michonne só para 2024, para também dar uma acalmada geral em relação aos fãs sobre notícias e tudo mais. porque desde o final do encerramento, lá no finalzinho de novembro da série principal, a gente não teve nenhum tipo de notícia, nada, sobre nenhum spin-off, nada. Tudo que rolava, cara, era especulações, era entrevista de um aqui, de um ali e tudo mais. Oficialmente pela MC não tinha nada divulgado. E agora realmente foi divulgado informações das spin-offs, inclusive de Fear of the Ockner também. E eu já vou colocar uma outra coisa aqui, eu vou abrir em outro vídeo, cara, de algo acontecer com o personagem do Niga, mas isso fica assunto para outro vídeo e tudo mais. Galera, coloca nos comentários o que acharam da gente ter realmente já confirmado essa motivação, do que une Meg e Niga para essa jornada que eles vão ter em Dead City. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04 e eu vou sonho aqui.